Oi galera, eu sou a Priscila Pugliese e eu vim agora com o Artebliss fazer um Radar. Um game aí. Vamos ver como é que eu vou me sair. A primeira palavrinha. Que medo, todo mundo tá vendo. E eu não. Frustração. Uau! Já tive a sensação de fazer um trabalho que não era do jeito que eu queria. E aí, através dessa frustração, pensei em desistir, abandonar. Pensei que a carreira não era pra mim. E aí, graças a Deus, uma amiga maravilhosa falou, você não vai desistir, você vai estar comigo. E eu não desisti. Então, foi uma frustração curada. Amém! Vamos para o próximo. Mas não deixe nada frustrar vocês. Acontece as coisas pra gente crescer. Eles tão vendo a primeira? Eu fico aqui, ó, nervosa. Amizade. Quer aparecer? Vem cá, dá um beijinho aqui, ó. Dá um beijinho. Gente, amizade... Senta aqui. Pra eu dar um beijinho e eu responder sobre a amizade. Amizade. Falando de trabalho e de vida pessoal, amizade, o que conta pra gente? Eu acho que o amigo é o irmão que a gente escolheu, que Deus deu pra gente, sabe? Você pode escolher. E hoje, meus amigos, meus grandes amigos, é a Nath e o Rodrigo. O Lucas a galera conhece, mas de fora. Mas a Nath e o Rodrigo, que acreditaram no meu projeto, falando de pontuação mesmo, acreditaram no meu projeto e não desistiram de mim. Pra mim, isso é uma amizade. Desde a gente dividir o mi hoje, dividir uma passagem, isso é amizade. Abraçar o seu filho e falar, a gente vai fazer esse bebê nascer. Próxima outra obra. Eu boto aqui e eles fazem uma cara assim... E eu fico, ai meu Deus. Cantora, Ariana Grande. Não consigo pensar em outra coisa. É porque eu achei ela completa, sabe? Eu não sou cantora, né? Mas quem sabe um dia. Mas a Ariana Grande, gente, eu acho que é uma atriz, uma cantora completa e uma pessoa incrível. Quero conhecer. Próxima... Fiquei tentando ler, né? Mas não tô lendo nada. Arrependimento. Me arrependo de não fazer. Nesse momento eu tô fazendo tudo que me venha a ter ele. Mesmo se vai dar certo, se vai dar errado. Se arrependa... Não se arrependa. Se arrependa de ter feito, mas não se arrependa de não ter feito. Se arrependa, se joga. Ai, é o último. Ai, não quero escolher essa. Vou escolher outra. Esse mesmo? Não, foi política nada. Vida, família. Uau, terminar com esse. A minha família... Mais um? Tudo bem. Esse vai ser o último, então. Vou botar ele aqui no canto pra ele ser o último. Vou pegar o outro aqui. Brasil. Nossa. Uau. Ele não. Eu não podia falar isso. Gente, Brasil. Brasil. Eu sempre falo isso, porque o Brasil é o país que eu dou graças a Deus que eu nasci. Eu amo o Brasil. Eu acho que a gente tem um país muito rico. Um país que não tem problemas de natureza, sabe? A gente não vê problemas grandes como a gente vê em outros estados. Mas a gente tem um problema muito grande da... Ai, talvez eu vou estar usando palavras fortes, mas a ignorância das pessoas. Hoje a gente vai fazer uma eleição, então por favor, gente, não sai votando em qualquer pessoa. Se você não sabe em quem votar, estuda um pouquinho. Mas não pensa só no presidente. A gente tem o Senado, tem muita coisa. Vota com consciência. Não vota porque a vizinha falou, porque a mãe falou, ai, vota, filho, nesse. Não vota no... A gente está num momento do nosso país que é triste, sabe? É tanta besteira, tanta dificuldade, tanta violência, tanta falta de amor, tanta empatia. Então, pensem antes de fazer qualquer coisa, sabe? Pensem no próximo. É uma coisa que eu falo sempre com as meninas mais próximas, os fãs mais próximos. Vamos fazer o bem que o bem traz o bem. Então, se um dia, uma situação que aconteceu comigo e com a Nath, em São Paulo, se um dia você vê duas meninas levando dois menininhos de rua pra almoçar no mesmo restaurante que você almoça, não olha com o olho feio, faça isso na rua. Toma cuidado, porque às vezes a gente é assaltado por uma besteira. Mas a gente faça o bem. Se você não tem medo de ajudar alguém na rua, ajuda o orfanato. Então, o Brasil precisa de pessoas boas. E eu sei que aqui é o país onde tem calor humano, onde as pessoas gostam uma da outra, que elas querem ajudar. Então, falta isso no Brasil. E falando já de política, não vota de olho fechado, gente. A gente precisa de um voto sério dessa vez, mais do que sempre. Então, ele não. E vamos voltar a falar de vida, porque é isso que mais me anima. Vida é a minha família. A vida é algo importante. Esses dias a gente estava falando, vou falar bem rápido, né? Minha mãe contou uma história do meu pai, que meu pai precisava de um remédio que era muito caro. E a gente conseguiu esse remédio. Eu passei por uma situação na minha vida que eu tive um choque térmico. Então, por causa de minutos, eu não morri. E hoje eu vejo o porquê que eu estou aqui. Acho que eu estou aqui para ajudar alguém, para fazer o bem em alguém. Deus me deu uma oportunidade para eu, de alguma forma, dar oportunidade para outras pessoas. E isso é graças à minha família. A minha mãe, que me educou muito bem, é o meu irmão, que é um príncipe, que é como se fosse um pai para mim. Ele tem 13 anos, mas ele me liga. Onde é que você está? Que horas você chega? Então, a minha vida, hoje em dia, eu devo à minha família. E a todos vocês também, que acreditam no nosso projeto. Mas é isso, meus amigos e minha família são a minha vida. E galera, é isso. Estou bem nervosa aqui. Porque as coisas de entrevista, olhar a câmera, me deixam nervosa. Mas essa equipe é maravilhosa. Novamente, muito obrigada ao Artbricks. Vocês são maravilhosos. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E é isso aí. Beijos.